Nós somos o Rebel Machine de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, caralho! Esse é o nosso último single e ele se chama In My Heart. Tá sobrando a frみたい na liga Na química e p 세� présente se somentecas, Só eu vejo um bom lugar para mim No deveria ser melhor para mim Eu tenho que tener que pata para mim Música 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 And don't move Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri